Olá amigo, bem-vindo a mais um vídeo. Como você sabe, eu estou fazendo uma série mostrando a linha de produtos que a Coel trouxe para a Fispal 2022. E agora eu vou precisar da ajuda do Fernando. Beleza, Fernando? Muito prazer em revê-lo novamente em um evento como esse. E agora vamos apresentar os produtos da linha de refrigeração. Vamos lá. Pode mostrar pra gente? Vamos lá, pessoal. Dá um pulinho na linha de refrigeração. A Fispal é uma feira que traz vários fabricantes na área de balcões, cozinhas industriais, refrigeradores. E a Coel tem todas essas soluções. Aqui a gente pode ver, por exemplo, o E31. Se a gente der uma voltinha aqui pela feira, você vai ver em vários fabricantes esse E31, que é um produto da linha de refrigeração, tanto para refrigerador, balcão e cervejeiros também é utilizado. Agora eu vi uma novidade aí nessa linha aí. Eu vi que tem um símbolozinho aqui. É isso aí. Agora tem NFC? Tem NFC agora no E31 e o E34B, além do NFC, tem o Bluetooth. Através dessa comunicação, você consegue descarregar parâmetro, receita, verificar a configuração dele direto no celular. Deixa eu aproveitar, pessoal. Se você não sabe o que é NFC, Near Field Communication. Ah, aprendi, hein? E eu tenho um vídeo falando exclusivamente do NFC, porém em um sistema... Ah, nesse carinha aqui, mas você vai ver depois. Então, além de NFC, agora tem Bluetooth. Bluetooth. Primeiro esse carinha aqui, linha de refrigeração. No caso, refrigeração com degelo natural, no caso. E31, degelo natural. E33, congelado, pode ser degelo forçado, com resistência ou gás quente. Esse aqui tem uma particularidade que ele já tem alguns atalhos direto no display, que é a lâmpada e o modo eco. Você consegue forçar degelo e com apenas um toque você consegue já alterar o setpoint. Aqui eu tenho quatro setpoints pré-cadastrados que eu consigo escolher entre eles. Então, para o cliente, a troca é muito rápida. E aqui é o E34. Qual a diferença? E34B. Aqui a gente tem quatro relés. O nosso antigo TL-Y25, que era o famoso sorveteiro, né? Muito querido pelo pessoal, ficou apelidado como sorveteiro. Então, nesse aparelho, você tem a quarta saída que pode ser usada para alarme ou iluminação. E uma melhoria em cima do TL-Y25 é que ele tem também, pode ser utilizado como uma resistência de dreno, para antes do degelo você acionar essa resistência, liberar o dreno, ou uma resistência de porta ou de vitrine. Você pode utilizar, essas funções já vêm nele. Ah, show de bola. Eu vou ter que estudar mais sobre ele, porque é uma solução que agrega o que eu ensino, que é para a câmera frigorífica. Exatamente. Então, já é um controlador mais específico, que tem mais funções, onde eu vou eliminar, por exemplo, um botão que eu preciso colocar num painel para iluminação, posso já controlar. Pode colocar direto no teclado. E quer ver uma coisa... A resistência, que você falou bem também, de porta e de dreno. É. A do dreno é um problema, muitas vezes, que faz o degelo, a água descongela, mas se o dreno estiver entupido, congelado, você vai ter problema, né? E uma coisa muito legal deste modelo também, é que você já viu nas geladeiras residenciais hoje, que estão vindo com modo festa, modo compras, nada mais é do que forçar uma temperatura mais baixa por um tempo, por um certo período. Aqui a gente tem essa função também. Como se fosse um congelamento rápido. Exato. Modo turbo e modo eco. Aqui ali embaixo a gente tem o ET1. Isso aqui é de outro mundo? Esse aqui realmente é um termostato digital. É muito parecido com aquele que a gente tem na geladeira de casa, né? Que facilmente eu ajusto aqui a temperatura mínimo e máximo. Esse aqui é para resfriados, o ET1. Ele também tem a possibilidade de comunicação NFC e tem a linha dele também equivalente, que é o ET3, que também possui comunicação NFC, porém, esse aqui é para congelados. Então, aquele para resfriados, esse para congelados. Exato. Esse aqui tem três relés, aquele ali tem um relé de saída. Exatamente. Esse aqui aceita até duas sondas, né? Até dois sensores, que uma delas pode ser um sensor de porta, um micro. Aqui também aceita dois sensores ou uma entrada digital. Beleza. Então, com NFC também, comunicação NFC e communication, é uma solução para equipamentos onde você tem aquele termostato mecânico, né? Exato. E você pode encontrar todos os detalhes desse carinha aqui, num vídeo que vai estar passando no card aqui em cima. Você vai aprender o passo a passo, como configurar ele através do telefone, meu amigo. É isso aí. Então, acessa aqui em cima. Vamos à outra aplicação. Esse carinha aqui, a gente encontra em cervejeiros. Positivo. Qual é a aplicação principal e quais são os diferenciais? Esse aqui é o carro-chefe da Coel, que é o módulo de potência e o display remoto. Ele pode ser tanto nesse tamanho, como nesse tamanho maior. P03, P05. Aqui, a gente tem algumas configurações. Depois eu vou mostrar algumas variações dele. Deixa eu te interromper, então. Amigo, você que pega um equipamento, um expositor de bebidas e encontra ou esse carinha aqui, ou esse carinha aqui, atento. Isso aqui é o display, tá? Tem técnico que manda foto disso aqui. É. Tem que mandar o código, né? O código. O controlador. O código da etiqueta. É isso aqui, ó. É isso aí. Aqui é apenas o display. E ele tem algumas teclas facilitadas, né, Fernando? Como? As teclas para poder configurar. Sim, tem. Aí que está. Aquilo que eu estava mencionando. Ele tem variações desse mesmo display, que eu posso ter aqui os set points, apertar direto o atalho, ou set points configurável. Que nem aqui que a gente tem o P1, P2, P3, P4. Nesse caso aqui... Então, quando você tem já umas teclas configuradas já na temperatura, isso é uma solução que a Coroel já cria para um cliente específico? Sim. Depois a gente vai ver, eu vou mostrar para você que isso aqui é o original de fábrica. Ele sai de vários fabricantes, né? Como você mencionou, o cervejeiro. Então, me dá uma ajuda. Se eu pegar um cervejeiro que está lá com os botões que têm umas certas temperaturas específicas. Eu consigo configurar com esse aqui? Consegue. Eles são intercambiáveis. Você consegue retirar esse kit, por exemplo, se deu problema e colocar um outro com as temperaturas. E todos eles têm as mesmas funções. Agora, faço uma outra pergunta, uma dúvida. Eu peguei um que deu um problema, e é uma configuração específica. Se eu tirar somente, só que deu problema no controlador, não no display, eu troco o controlador, o display funciona no outro controlador? Eu recomendo sempre trocar o kit, porque se deu problema, a não ser que assim, ah, foi uma ligação errada, queimou alguma coisa, isso bem que aqui não tem que ligar nada, é só um cabinho de três vias que sai daqui e vem para cá, esse aqui, três vias, sai daqui e vem para cá, e ele alimenta e faz a comunicação. Então, não tem nada para queimar. Você não alimenta aqui de energia. Quebrou, bateu, bateu, quebrou. Então, assim, aí você sabe que o módulo está legal. Como ele tem variações, é interessante você observar o código da etiqueta e colocar igual, para você manter as características originais do produto. Mas quando é um retrofit, aquela reforma do cervejeiro, a gente recomenda trocar o kit, porque já troca sensor. A vida útil também já pode, por exemplo. O sensor tem uma vida útil, então, de repente, ele trabalha ali fazendo DG, ela esquenta, esfria, está funcionando legal, mas aí você troca tudo o kit e não troca o sensor. Então, vamos dar a dica aí para o pessoal. Quando for trocar o controlador, ele já vem com sensores, não guarde na bolsa de ferramenta não, já troca do equipamento também os sensores que estão lá, na bolsa original. E não acontece isso? Acontece. Os técnicos trocarem, somente o controlador e o sensor não troca. Quer ver uma dica legal para dar para a galera? Às vezes, acontece isso, o sensor começa a dar problema, o técnico liga lá no suporte da Coel, que, aliás, tem o suporte para atender também o pessoal e refrigerista. Como é que ele encontra esse número de suporte? No site? Está no site da Coel. Eu vou deixar passando aqui também o número de suporte. É isso aí. Tem o suporte por telefone e também da base de conhecimento, que é um fórum. Dá para você entrar lá, postar a sua dúvida, se não é uma coisa urgente, né? E, além disso, tem o Lab Coel, que lá tem vários cursos da Coel, a gente já falou bastante disso. Uma coisa que costuma acontecer, olha só, de repente o sensor está lendo errado, aí a pessoa liga lá, fala, ah, está com problema e tal, manda até para a gente, só que ele tirou, colocou no correio até chegar na Coel. Aí vai olhar, está normal. Sabe o que acontece? Abre poro no termoplástico, depois lá, sei lá, cinco anos de uso e entra umidade. Entrou umidade, começa a ler errado. Aí, quando ele tira o sensor, vai para casa testar a resistência, está normal. Está seco. Está seco. Está seco, tem umidade. Então, por isso que eu te recomendo, troca sempre o sensor quando for trocar o kit. Ok. E aqui a gente tem alguns controladores que já são por iguais também, né? São os padrões. Olha só, desse lado de cá a gente tem a linha de fabricantes e veja que esse aqui é compatível com esse, o Z31 e o E31. Por quê? Pode ser que o técnico se depare com um desses equipamentos, num balcão, numa câmara, porque ele sai de fábrica, assim. Esses equipamentos, eles não são bivolt. Então, eles são prioritariamente direcionados para fabricante. Na revenda, o técnico vai encontrar esse carinha aqui. Pode substituir, aliás, deve substituir esse modelo por esse. Esse aqui é bivolt. O que eu recomendo para o pessoal que eu já ouvi até você falar? Tem um desse na bolsa. É, eu sempre ando com um desse na bolsa, com Y39. Agora, esse aqui eu não conhecia. É, vamos lá. Então, aqui, resfriados, Z31. Congelados, Y39. Tem muito conteúdo já sobre isso daqui. X34. X34 é um coringa. Depois eu vou mostrar para você uma aplicação em que ele foi utilizado para fazer um ultracongelador. Congelador rápido. Eu tenho um desse lá no estúdio e ainda não utilizei o X34. Já vou me aprofundar melhor. Ele não deixa de ser um controlador para congelados com mais funções. Então, ele pode ter até quatro entradas de temperatura e dessas quatro podem ser digitais também. Entradas de micro de porta, botão para liga e desliga remoto. As quatro ou duas, por exemplo. Vou usar duas sensores, duas digital? Isso, duas e duas. Isso. Tem quatro entradas. Além disso, ele tem também quatro saídas relé. Que você pode, assim como a gente viu aqui no Y34B, você pode configurar para uma saída auxiliar. Alarme, buzzer, uma buzina de alarme ou iluminação. Então, esse cara, ele é um controlador de congelados turbinado. Ele tem mais funções, mais recursos. Tio, você falou aí sobre alguns produtos e já vêm equipamentos, né? Exato. Já vêm customizados. A Coel cria uma solução para um fabricante. Você quer ver uma coisa legal? Deixa eu até indicar ao pessoal. Se você está assistindo, fabrica equipamento, tem um projeto que você precisa adquirir um controlador. A Coel cria soluções. Sim. Pode mostrar para a gente algumas? Vamos lá. Onde é que é? Vamos lá. Por favor. Chegar aqui, pessoal. Um outro. É, vamos aguardar um pouquinho. Eu já vou mostrar a vocês aquele painel. Bem, pessoal, o Fernando acabou tendo que atender clientes, né? O estande da Coel aqui está sendo um sucesso na PISPAL 2022, mas eu vou tentar mostrar a vocês aqui um pouquinho dos equipamentos para os customizados. Com licença, pessoal. Posso interromper vocês aí? Posso pedir uma ajuda a vocês? A vontade. Bem, primeiro, Anderson. Anderson, tem como você passar um pouquinho de informação sobre os controladores e criação customizadas para alguns clientes, né? Mas antes, estou vendo que eu estou com uma rapaziada aqui do Rio de Janeiro, não é isso? Isso aí. Jorge, Douglas, Alcimar. São empresas de quem? Então, a gente atende chopeira, máquinas de gelo, refrigeração em geral, né? Prestação de serviço. Então, Free, Ambev, Hiring. Pegam muito, controladores Coel? Bastante, muita coisa. Muita coisa? E aproveita, faz um jabá, pô. Vamos lá. Olha, é. Tecumix. É, vamos lá. Siga-nos nas suas redes sociais. Qual o nome da empresa? Tecumix. Tecumix. Isso. Tecumix. E vocês pegam muitos produtos customizados, né? Isso, isso. Já do próprio cliente. Já do próprio cliente. Isso, isso. É, das marcas que a gente trabalha, que é a Metal Frio, né? Gelopar. Trabalham com quais? Gelopar. Metal Frio. A gente trabalha também com o Polo Frio, Freelux, Frecom. Então, então, isso. Não é o Tec, não? Não, não. Não é o Tec, não. Então, agora, Adriano. Anderson. Anderson. De novo, a HP. Estava conversando com o Fernando. O Fernando que estava passando informações sobre os controladores, mas faltou essa parte aqui de mostrar que a Coel cria soluções customizadas, né? De acordo com cada necessidade. Dedicado, né? Dedicada. Por exemplo, esse aqui, ele tem teclas aqui. Fala um pouquinho mais sobre esse. Esse aqui é o P03 da Gelopar. Ele já vem pré-setado, né? Com as temperaturas menos 6, menos 4 e mais 1. Então, aqui ele já vai totalmente dedicado para as geladeiras da Gelopar. Aqui da Smalltech, em Bera. Eu gostei que esse aqui, ó. Esse aqui solicitaram uma separação aqui no visto, né? É verdade, ficou bom, né? Ficou bom. E inverteram aqui a posição, né? É. Da Tec. É, você vê que é totalmente personalizado. A gente faz do jeito que o cliente pede. A em Bera. Aqui tá Memo também, com a parte de chopeira. É Memo? É Memo. Esse aqui é o P05. P05, da Climaclip. O TLB30 mais utilizado, né? O TLB30 praticamente é um Coringão, né? É um Coringão. Você pode ver que ele tá em quase todos os fabricantes, né? Fricom, Correo. Esse aqui, ó. Esse é da Reprimate. Então, esse aqui é bem show, hein? É bem diferente, né? Bem diferente esse aí. A Tupaze, linha de fornos. Também totalmente dedicado. A configuração dele, a gente já manda todo configurado. É, aqui já é uma customização mais simplificada, né? Somente com a... Sim, só o logo. Só o logo. Tem essa opção também, mandar só o logo. É, eu tenho. O meu é personalizado, viado. É, não é. Polofrio E31, Venax E33. Uma personalização dessa aqui, por exemplo, né? Um pequeno fabricante de balcões, expositores. Pode solicitar? Qual é? Como é que faz pra entrar em contato? Pode solicitar. Vai depender da quantidade. A gente pede uma quantidade mínima pra poder fazer essa personalização. Mas é totalmente acessível. Então, pessoal. Aqui eu vou terminando sobre os controladores. Mas antes, deixa eu falar aqui com meus conterranos do Rio de Janeiro, né? Meus conterranos lá do Rio de Janeiro que prestam serviço lá no Rio. E vocês vieram aqui buscar o quê? Mais conhecimento? Qual foi o intuito de vir na Fispal 2022? Chegar aqui, ter um contato com a fonte, né? Porque a gente trabalha com muita coisa que tem aqui na feira. É, muitos fabricantes. E a gente... Qual o contato com a Coel? É o contato com o controlador dela, tal, que é de ótima qualidade. Mas a gente veio buscar conhecimento na fonte mesmo pra aprimorar o nosso serviço. E cada vez mais, né? Atender o nosso cliente da melhor maneira. É, vocês estão de parabéns, hein? E vocês perceberam que teve lançamento aí, né? Tem novidade, conectividade, né? Sim, muita coisa boa, né? A inovação com a Elmatia que tá de parabéns. E pra gente é muito bom estar acompanhando. A gente que tá na rua, tá em campo, né? Tá dando treinamento com o nosso pessoal. É bom deixar o pessoal atualizado. E conhecimento, a gente sabe que a gente tem que estar se atualizando sempre pra se manter no mercado e pra manter uma concorrência, uma parceria forte aí com todo mundo que tá no ramo, né? Vocês estão de parabéns. Então, tá buscando aqui informações, qualificar mais os seus colaboradores e trazer mais, pegar mais informações pra atender melhor o cliente de vocês, né? Vocês atendem toda a região do Rio de Janeiro? A gente atende o estado, né? O estado do Rio de Janeiro. Com alguns contratos. E especificamente a nossa base, ela tá em Niterói, né? E atendemos centro do Rio, ali, toda a região metropolitana do Rio de Janeiro, né? Que é o maior volume, né? Nosso hoje, né? Eu vou pegar o contato de vocês, que pintando também alguns clientes. Eu atuo pouco hoje no segmento dos equipamentos expositores. Gosto mais de câmara fria. E mesmo assim, eu tô querendo já dar uma diminuída, uns trabalhos. Então, tem que arrumar parceiros pra poder passar esse serviço, né? Vou pegar o contato de vocês, mas repete aí o contato, nome da empresa, rede social. Rede social, no Instagram, né? ArrobaTec1.mix, tá? E o nosso contato é o 21, né? 965706522. Beleza? Beleza, obrigado a vocês. Obrigado, você é um cara que é uma referência. O orgulho imenso tá com você aqui, tá com a Coel, que é uma baita empresa que a gente pega aí na rua o tempo todo. Então, pô, é excelente, né? Muito bom. Obrigado. Então, pessoal, vou ficar por aqui. Mas em breve, ó, segue. Vai ficar passando aqui outros vídeos de novidade que a Coel trouxe para a Fispal 2022. Um abraço, valeu, Adriano. Agora eu acertei, não? É bom. Anderson. Um abraço e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau, tchau.